Música De 2012 a 2015, 272 alunos do Instituto Federal de São Paulo estudaram no exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Entre eles, Lucas Conelian e Rafael Ribeiro se destacaram quando voltaram ao Brasil. Com a ajuda de outros colegas, eles realizam inúmeras atividades na região de Caraguatatuba e de Guarulhos. Olha só quanta coisa bacana esses alunos estão fazendo. Eu sou o Rafael, eu sou o Fernando e eu sou a Lídia. Juntos nós somos o Núcleo Guarulhos da Rede do CCF. E a gente desenvolve projetos bem bacanas voltados para a comunidade, como o Núcleo Visita, o Conecta Rede e o Rede Idiomas. Se vocês quiserem saber mais sobre o Núcleo Guarulhos, leiam a matéria e vem transformar o Brasil com a gente. Oi, eu sou o Lucas, sou aluno de licenciatura em matemática no IAPC de Caraguatatuba. Em 2013, eu fui para o Ciência Sem Fronteiras para os Estados Unidos. Ao voltar, eu fundei o Núcleo da Rede CSF em Caraguatatuba. Vem transformar o Brasil com a gente. Se liga na matéria aí embaixo, galera. Vem transformar o Brasil com a gente.